Fiz ruim na minha. Tá, tá. Vamos lá. Ó, abre a polícia na página 61. Nós fizemos até a página, até a página número 5, não foi? Então vamos para a questão de número 6. Na sessão... Ah, certo. Beleza. Então vamos lá. Parei na quinta. Hoje em dia, quando falamos em educação, o assunto para os adultos no jovem normalmente está em pauta. De que forma, segundo o vídeo, o estudante pode encontrar em um grêmio estudantil uma oportunidade para agir o examen? Então nós vimos aquele vídeo falando sobre o grêmio estudantil e é notável que hoje os jovens participam muito mais dessa vida política do que na época da minha mãe, por exemplo. apesar que sempre há os revolucionários, né? Mas é notável que hoje os jovens são muito mais ativos. Então de que forma o estudante pode encontrar em um grêmio uma oportunidade para agir politicamente? Então o grêmio, minha gente, ele acaba dando voz para que esses jovens possam tomar decisões dentro de um grupo. Certo? Então vamos supor que vocês aqui fazem parte de um grêmio. Então, juntamente com a escola, vocês irão tomar decisões que obviamente vai melhorar ou piorar para a gente? Vai melhorar. Está certo? Então vamos lá. Coloquem aí na quinta questão. O grêmio dá voz na quinta questão. Agora vamos lá. O Grêmio dá voz aos homens e permite que eles tomem decisões. Dentro da escola. Mergulha. Como ficou? O Grêmio dá voz aos homens. Como ficou? Ok. Número 6. Na canção Hora da Leitura, você lê o fragmento inicial de um modelo de estatuto para o Grêmio estudantivo. Esse estatuto tem qual objetivo? Informar sobre os deveres dos jovens no ambiente escolar. Então, registrar as ações a serem tomadas fora do espaço escolar. Não, fora do espaço escolar não. Informar os pais e responsáveis quais são as formas de participação dos estudantes em partidos políticos. Vocês acham que o Grêmio vai fazendo que o aluno atue em partido político? PT, PSB, PSDB, sim ou não? Não. E, por último, registrar as ações necessárias para a organização de um Grêmio estudantivo, indicando os princípios básicos de ordenação. Então, o número 6 é a última alternativa. O parágrafo lírio do estatuto do Grêmio está adquirido em capítulos, artigos e parágrafos. Discuta com seus colegas por que essa divisão é importante. Por que vai facilitar, minha gente, a compreensão a partir de um texto. A partir do momento em que o texto é organizado em exceções, é para que a definição seja facilitada. A gente pega uma Bíblia, por exemplo. A Bíblia é separada, dividida entre o Velho e o Novo Testamento. Imagina se não houvesse essa divisão. Nós iríamos conseguir entender? Não. Um dicionário. Tem lá as divisões. A ordem é alfabesta. Tanto de português para inglês, que é símbolo em português. Se não houvesse essa divisão, se não houvesse essa organização, a gente não consegue entender nada. Então, coloquei que é para facilitar a compreensão dos documentos. Para facilitar a compreensão dos documentos. Para facilitar a compreensão dos documentos. Beleza? Letra B. Com base nos capítulos do Estatuto, indique o assunto sobre o qual se fala em cada uma das partes. Então, vejam só. Temos o capítulo 1 e o capítulo 3. Ele trouxe para a gente o capítulo 1 e o capítulo 3. O capítulo 1 fala sobre o que é um grêmio. Traz o conceito de grêmio. Então, coloque no capítulo 1, No capítulo 1, fala-se sobre o que é um grêmio. O capítulo 1, fala-se sobre o que é um grêmio. Bom, o capítulo 3 fala sobre a organização de um grêmio. O capítulo 3, fala-se sobre a organização de um grêmio. Ok. No capítulo 1, fala-se sobre o que é um grêmio. E no capítulo 3, fala-se sobre a organização do grêmio. Agora, número 8. Além de capítulos, os textos normativos, costumam ser divididos em artigos. Então, na geral, qual é a função dos artigos? Apresentar as normas. Apresentar as normas que compõem Apresentar as normas Que compõem o estatuto. Apresentar as normas Que compõem o estatuto. Pronto? Vamos fazer agora a relação. Temos número 1, unidade escolar. Número 2, promulgada. Terceiro setor. Quatro instâncias. Cinco assembleias. E seis conselhos. Então, vamos começar Lá, pelo primeiro mesmo. Associação e fundações Que auxiliam a sociedade Mas não tem cinco lucrativos. Associações, minha gente. Elas são do terceiro setor. Então, você coloca inicialmente aqui Número 3. Quando algo é publicado oficialmente Ela é promulgada, tá? Então, qual é o número aí? Dois. Em uma organização, cada nível de poder O qual é hierarquia e é praticamente Determinado de acordo com a sua função. Instância. Quatro. Unidade escolar. Só pode ser escola. Grupo de pessoas. Um conselho. Por isso que é conselho de classe. E por fim, a assembleia. A sequência é Trinta e dois, quarenta e um, meia e cinco. Trinta e dois, quarenta e um, meia e cinco. Serão os dois números da mesma cena. Múltiplos. Né? Vai que dá certo, né? Vai que. Número 10. Pensando nessas discussões realizadas Na abertura da unidade De que maneira o artigo 2 Confirma a oportunidade promovida Pelo Grêmio Judantil E participação social na escola. Sim. Esse artigo Ele vai confirmar Que o jovem pode, sim Ter atuação direta Sobre as decisões Como no caso do Grêmio Sobre decisões de onde? Da escola. Certo? Então, eu coloquei Ele confirma que Ele confirma que O jovem Ele confirma que O jovem Pode ter Uma atuação Ele confirma que O jovem Pode ter Tudo bem Esqueça não Ele confirma que O jovem Pode ter Uma atuação direta Na decisão Sobre os muros Na escola O jovem pode ter Uma atuação Direta Na decisão Sobre os muros Da escola Agora, número 11 De acordo com o parágrafo único Quais as formas De atuação De um Grêmio estudantino Antes de escola Ó, coloque aí O Grêmio Ele pode atuar O Grêmio pode atuar O Grêmio pode atuar Isso ainda na décima Não, meu amor Isso é o décimo primeiro Vou baixar aqui um pouquinho O Grêmio pode atuar Nos aspectos sociais Vírgula Culturais Vírgula novamente Esportivos E educacionais O Grêmio pode atuar Nos aspectos sociais Culturais Esportivos E educacionais Décimo segundo Você acredita Que essas ações As quais acontecem na escola Podem se expandir Para a comunidade Como um todo Vocês acham que Quando a escola Tem um Grêmio atuante A comunidade também Está beneficiada Sim Nós vamos supor Se a escola aqui Ela tem um projeto De reciclagem Né? Então Uma vez que vocês Atuam nesse bairro Que vai haver um projeto De reciclagem É o bairro Principalmente Vai ser beneficiado Então Sim Coloquem sim E outra coisa Aqui na escola Por exemplo Nós temos As feiras de conhecimento Aí É o único evento Aberto Para a comunidade No todo Mas por que Não é total? Porque a escola É muito pequena E eu já participei Aqui De algumas feiras De conhecimento Porque eu estou aqui Há nove anos E foi Muita gente Muita gente Aí quando acontece isso Quando acaba Tendo um descontrole Assim na entrada Que está enviado Para todo mundo Porque o meu aluno Ele não consegue apresentar Por conta do barulho Por conta Do brilho de luz No No corredor Então acaba que Você Deixar mais Um evento Mais intimista Acaba que Dá muito certo Porque Aquele do conhecimento Daqui Sempre tem Muita gente Eu não sei Dessa escola Porque eu nunca fui Mas a daqui É gente Que só Misericórdia Mas é bom Porque Promove a escola Então Dessa No terceiro Em qualquer instituição Ou organização É importante Ter as funções De cada equipe Divididas De forma Informatória Aí temos aqui A letra A Por que isso é importante Por que é importante Cada equipe Ter a sua função Para não ficar Bagunçado E Vamos supor É uma pergunta Muito simples Vitor tem o grupo dele Júlia tem o dela E Clara tem o não Olha ali O grupo de Vitor É responsável Pela turma Do oitavo ano O grupo de Júlia É responsável Pelo oitavo ano E o grupo de Clara Pelo oitavo ano O que acontece Podem Clara Tomar decisões Ou se meter Nas decisões Do oitavo ano Então É aquilo Mas cada um É o seu Quadrado Literalmente Então vamos lá É importante É importante É importante É importante Para ter um grupo Para ter um grupo Não atrapalhe o outro Dentro de uma mesma organização Dentro de uma mesma organização Letra B Letra B agora Essa pergunta não tem lógica Por quê? Um grêmio É um conselho de pessoas São várias pessoas Que vão Uma pessoa só Prologa um grêmio Não, né? Então A atuação A atuação do grêmio É coletiva A atuação de um grêmio É coletiva A atuação de um grêmio É coletiva A atuação de um grêmio A atuação de um grêmio É coletiva Víndula Por isso Por isso Por isso Usa-se As palavras Isso, meu bem A letra B Por isso Usa-se As palavras Conselho E assembleia Aí você coloca Um conselho Entre aspas E assembleia também Obrigada, meu amor Agora podem, né? As palavras Conselho E assembleia Pode não Só no dia 1 Após eu acho que Eu não vou mais te ver, né? Se eu vou te ver amanhã Não Ainda nesse ano Ainda não 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 Mas eu não sei o que é isso Né? Décimo Quatorze Décimo Quatorze Ok Décimo Quarto O capítulo 3 Tem uma continuação Acesse o documento Completo no link Indicado na página 60 E responda Que outras informações Que são presentes Nesse capítulo Esse capítulo Ele ainda Apresenta Coloca aí O capítulo ainda Apresenta Décima Quarta Questão Da página 73 O capítulo Ainda Apresenta O capítulo Ainda Apresenta A explicação O capítulo Ainda Apresenta A explicação Sobre cada Instância De decisão Instância Tem assento Circunflexo No ar O capítulo Ainda Apresenta A explicação Sobre cada Instância De decisão Dentro de um Grêmio Quando vocês Foram escrever A palavra Grêmio Vocês fazem Comenta Na isso Tá Instância De decisão Dentro De um Grêmio Porque eu Tinha uma folga De um De um De um De um E aí Eu acho que só na próxima semana Porque a gente encerra amanhã, né? Então, a gente corre de tudo Eu acho que nós temos até o dia 15 Para resolver a... Eu gostaria que eu não disse mais você Porque todo mundo me arreta Pessoa Quarta-feira é o último dia de aula, né, professora? Dia 30 Eu gostaria de acordar Acordar de meio-dia, comer e dormir novamente E tem um bom conselho legal aí Que se trata de sim Bora terminar logo, né? Vamos terminar logo Décima fita Décima fita Décima fita Respita e responda Qual a importância de um cidadão comum Tomar conhecimento e entender A estrutura de documentos legais Como a gente está tudo Minha gente Todo texto normativo Diz respeito à vida pública Então, para que eu entenda uma lei, para que eu saiba como ela de fato funciona, eu tenho que ler, tenho que entender, tenho que interpretar. Se eu não tenho nenhuma noção de lei, se eu pegar um, eu vou entender? Não. Não, então é importante que tenha realmente esse contato com os teus normativos, como estatutos, como leis, para poder entender, tá certo? Então, vamos lá, coloque aí, gêneros como esse, gêneros como esse, décimo quinto. Gêneros como esse, dizem respeito, dizem respeito ao âmbito da vida pública. Ao âmbito da vida pública. Ponto. Gêneros como esse, dizem respeito ao âmbito da vida pública. Âmbito. Por isso, vírgula. Por isso, vírgula. Por isso, vírgula. Nossa atuação, nossa atuação, nossa atuação como cidadãos, dãos, críticos e participativos. Críticos e participativos. É. Importante. Décimo sexto. Oi. Hoje, não é só. Então, vai ser a aula de sua conta, né? Provavelmente. Vai ser até que eu não sei. Não sei. Primeira e segunda unidade. Vai ser até que eu não sei. Eu esqueci, é até que eu não sei. Mas, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, 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 vai. Você vai terminar essa página? Oi. Tem, ou sim. Principalmente, olha, presta atenção. Presta atenção. Ó, veja só. E aí, ó. E aí, ó. E aí 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 E aí